Eu só tentei te ajudar e te dar o que você não fez por merecer E dessa vez, mais uma chance seria um grande erro a cometer Logo você que andava por aí pelos lugares mais fortes dessa cidade imunda Nem sequer me ligava pra dizer que só iria voltar na segunda Escuta aqui sua maluca, não vou mais citar como um adiotário Tá pensando que eu sou o quê? Pra me fazer de gato e sapato De uma vez por toda essa história agora terá um fim As suas roupas vão burrar hoje, né? Pode esquecer de mim Yeah, yeah Além de tudo eu já tentei mudar só por causa de você Botou cabelo até os 20 anos, encontrei só pra te satisfazer Agora eu vejo, não importa o que eu faça, você nunca deu valor Eu já estou desacocheando essa merda, meu amor, você já se focou Agora escute, Mônica, não vou mais ser o seu escravo Quem você pensa que é? Eu não mereço tanto isso, lécio Não adianta se jogar eu por trás No seu teatro eu não caio mais As suas coisas vão burrar hoje, né? Quero fora e me deixe em paz É o barulho Yeah